Falando de moda aqui na Colt em Ribeirão Preto, com grandes promoções, descontos de até 50%. Eu tô aqui com a Luciana, começando o mês de janeiro, já com muitos descontos. Mês de janeiro chegando, Salve 23, a Colt cheia de descontos, descontos de até 50% em toda a coleção de Primavera-Verão 23. E os descontos são válidos para a linha feminina e masculina também? Sim, válido para o feminino, para o masculino. Então a gente tem t-shirts femininas começando em R$69, masculinas em R$89. Olha, tá imperdível, a promoção tá fantástica e a gente ainda com 50% parcela tudo em até 10 vezes. Gente, é hora de trocar o armário. E a gente vê aqui uma coleção linda da Colt, uma coleção colorida, com estampas exclusivas. E o masculino também sempre com aquela bossa da Colt. Sempre com aquela bossa da Colt, com esse gingado que tem, uma moda super colorida, que traz toda essa brasilidade de tons, texturas, toda essa diversidade que a gente tem no Brasil, né? E para curtir o mês de janeiro, esse mês que é verão, praia, tem muita coisa bacana, casual. E vale a pena conferir as roupas de festa aqui da Colt, porque tem muita coisa bacana para as festas que virão no decorrer do ano. Sim, agora a gente tem muita formatura em janeiro, muita formatura em fevereiro, a gente tem esse look mais com brilho, mais uma pegada mais arrumada, né? Mais festa, que faz muito bem essa formatura, esse convidado de formatura. Tem também essa roupa mais casual para ir para a praia, que agora a gente está no verão, também acontece bastante. Tem tudo, tá valendo a pena. A gente tem que vir conferir a super promoção da Colt, aqui na rua João Penteado, número 740. Segue a gente nas nossas redes sociais, arroba Colt Ribeirão no Insta. A gente já está esperando você por aqui. Vem!